Oi, está começando mais um Desafio dos Inscritos, um quadro onde vocês me enviam sugestões de fotógrafos sensacionais e eu tento aproximar o tratamento desses fotógrafos mostrando técnicas novas para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o fotógrafo Yannick Gartner, um desafio de vocês. Essa foi a imagem que eu tirei do Instagram dele, essa foi a imagem em RAW que ele gentilmente me enviou e depois de todo o meu tratamento ela ficou assim. Vamos lá! Vamos lá! Eu agradeço mais uma vez ao Yannick por ter enviado essa foto aí em RAW. Thank you very much, Yannick! You're awesome! As páginas dele estão aí aparecendo, o perfil do Instagram dele. Ele é um fotógrafo de cidades e arquitetura e fica sediado em Bremen, na Alemanha. E se você quiser entrar em contato comigo, tem um fotógrafo que você acha bacana, quer sugerir para mim, manda algumas imagens dele, manda o nome dele para o e-mail canal tratandofoto.com. Então vamos lá! Vamos tentar se aproximar ao estilo do Yannick Gartner. Vou começar com o crop, né? Essa aqui é a imagem em RAW e essa é a imagem tratada por ele. Então vou tentar me aproximar aqui desse enquadramento. Beleza! Está bem próximo. Vou também dar uma ajeitada no ângulo. Vamos começar a mexer. Vou deixar essa imagem mais clara. Estou achando a imagem original mais clara do que essa aqui. Então vamos aumentar aqui bastante essa exposição, certo? E o contraste também. Quando a gente trata fotos de cidades e de estruturas, né? Vale a pena a gente dar uma atenção ao contraste, principalmente a claridade também. Então, agora eu vou diminuir bastante os realces. A gente tem aqui um estouro violento de luz, né? Por causa do sol. Então vou diminuir esses realces. Bacana! E vou aumentar as sombras. Eu quero mais detalhes nas partes mais escuras. Então vou aumentar consideravelmente as sombras. Ótimo! Antes e depois. Agora, como eu falei, eu vou dar atenção à claridade, que é um contraste nas regiões médias da imagem. Vou deixar aqui a imagem mais dramática. Olha que massa! Antes e depois. E vou aumentar um pouquinho a saturação da imagem. 15. A gente pode olhar na imagem tratada, que a tonalização aqui é outra. A gente não tem tantos amarelos, que é o que está acontecendo na imagem original. A gente tem mais vermelhos, mais laranjas. E a gente pode adquirir essa tonalização aí com o velho menu HSL. Hue, Saturation e Luminance. E eu vou mexer no laranja, justamente, para transformar esse amarelo alaranjado aqui em vermelho. Então eu vou começar mexendo na matiz laranja, certo? Vou dar valores negativos a essa matiz. E aí a gente já consegue perceber a grande diferença, já fazendo a gente se aproximar bastante antes e depois da imagem dele. Eu vou também mexer na saturação desse laranja. Vou deixar um pouquinho mais forte. Então, mais 15. E vou deixar o que for laranja, que agora já é avermelhado. Mas a matiz ainda é laranja. Um pouquinho mais claro. Mexendo aqui na luminância, eu vou dar bastante luminância aqui. Coisa de 90. Eu vou agora fazer uma vinheta. Vou aqui no menu Efeitos, onde diz Destacar Prioridade e Intensidade. Eu vou dar pontinhos negativos para deixar a imagem mais centralizada. Ok. Olhando agora para a imagem original, vamos fazer alguns ajustes específicos. A imagem original, para começar, tem escuro aqui. Uma vinheta aqui. E eu vou utilizar essa ferramenta de filtro graduado aqui para justamente fazer esse efeito. Clico aqui em filtro graduado e vou traçar mais ou menos isso aqui para fazer mais ou menos uma vinheta nesse lugar aqui. Vou diminuir a exposição até com que fique relativamente escuro aqui. Beleza. Comparando com a original, vai um pouco mais para cá. Então, eu vou editar. Colocar mais para cá aqui assim. Isso aí. Honesto. Agora eu vou no pincel de ajustes. Vou tentar fazer a parada bem interessante que ele fez com as nuvens, com o céu. A gente tem três camadas aqui bem independentes. Esse rosa, vermelho, meio rosa. Um amarelo aqui. E um cinza azulado. E é isso que está faltando para a gente conseguir aproximar essa imagem, a imagem do Yannick. Então, eu vou no pincel de ajustes. Vou primeiro mexer com o amarelo. Então, vai ser simples de fazer. Eu vou apenas clicar aqui em cor. Tá bom? E clicar no amarelo. Simples assim. Vou colocar um fluxo, não no máximo, mas um fluxo aqui de 65. E vou pintar de amarelo. Beleza. Já estou conseguindo dar essa tonalizada. Antes e depois. Também vou pintar um pouco de amarelo. Vou diminuir mais ainda o fluxo. E pintar um pouco aqui no prédio. Nessas regiões aqui. Que também está um pouco amarelado no original. Ok. Agora eu vou adicionar um segundo traçado de pincel. Vou clicar aqui em novo. Ok. E vou mudar a cor justamente para esse vermelhinho que está aqui. Massa. Colocar um fluxo relativamente alto. 97. E vou pintar nessa nova região aqui. Pintar de vermelho. Inclusive, vai afetar um pouco o prédio também. Beleza. Para dar uma colorizada melhor. Vou precisar diminuir os realces. Porque tem informações muito claras. Quando a gente diminui os realces. Ele vai ficando da cor da foto que a gente está tratando. Então, coisa aqui de 50. 50, 58. Está bacana. Diminui também as sombras. E eu vou apagar onde eu desenhei por cima do outro. Então, eu vou só clicar aqui em apagar. Colocar aqui em um fluxo alto. E vou passar. Eu não quero que fique. Aqui também não. Show de bola. Vou voltar. Para um pincel. E vou complementar aqui. Que não foi passado. Beleza. Vamos dar uma olhada no original. Está bastante próximo aqui do original. Eu só vou escurecer mais essa parte aqui. Que na imagem original está um pouco mais escuro. Tem uma nuvem dessaturada aqui. E é o que eu vou fazer. Então, eu vou. Clicar no pincel de ajustes. Novo. Para criar mais um pincel de ajustes. Beleza. Não vou colocar nenhuma cor. Diminuir um pouquinho a exposição. Depois eu posso ajeitar à vontade. E um pouquinho a saturação. A gente viu que era uma nuvem meio cinza. E um fluxo não tão alto. Dar uma pintada por aqui. A gente vai deixar esse céu. Um pouquinho mais saturado. Vamos ver qual é a cor do céu. Para o Lightroom. Estou clicando aqui com esse. Conta gotas. Ele está dizendo que é o azul. Então, eu vou na saturação do azul. E vou saturar o azul. Como um todo. Nessa imagem. E é isso. Eu vou. Apenas corrigir. Essas emendas aqui. Que eu não estou gostando. Vou clicar em apagar. E apagar onde eu não quero que tenha. Agora sim. A transição fica bem mais sutil. Vamos fazer os comparativos finais. E a gente encerra esse episódio. Essa foi a foto original. Tratada pelo Yannick. Essa foi a foto dele em RAW. E depois de todo o tratamento. Ela ficou assim. Se você gostou do vídeo. Curte e compartilha. Que toda semana tem vídeo novo no canal. O Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção. E boas fotos.